Bota o tambor Loucura na grande São Paulo Hoje a faixa tá aqui pra esse lado Tem balinha doce baseado Nessa fita eu me adoro e me amarro Morena, guardo o celular Porque essa noite não posso filmar A loucura começou agora E não vai ter hora pra acabar Você quer pedir um presente? Você quer pedir um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito? Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar em bandido, cabulou Você quer piques é um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos mais dezoito? Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar em bandido, cabulou Você quer piques é um presente misterioso? Você quer mexer com os conteúdos mais dezoito? Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar em bandido, cabulou A 120 na Mercuxa, caspo tá doeste Elas gostam de aventura com os mano bandido Bandido vapo leva tudo e ela se derrete Ela se amarra nos neguinhos envolvidos Os três entra aqui cantando Até ela desce do santo Ela pede piques pra fuder com os menor favelado Hoje te chamou em São Paulo Coração tá revoltado Enquanto eu balo, base até ela me mamar no carro Você quer piques é um presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais dezoito? Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar em bandido, cabulou Você quer piques é um presente misterioso? Quer mexer com os conteúdos mais dezoito? Você gosta de ladrão que faz gostoso Se amar em bandido, cabulou Lancei um foguetão de pia na favela Pia que eu nem trovei que eu queria trovar Eu traje azul de nádio, mas eu não sou atleta O doque que eu fumo é pra me tranquilizar Não gosto de palpite, aqui não tem otário Depois que eu cheguei, vários quer me ensinar Eu sou bandido e faço qual eu tento mais sem divulgar Deixa a Zé por vir falar, falar, falar Ela faz suruba Mas ela não é puta Ela é solteira É independente se assentar pra aliviar Ela faz suruba Mas ela não é puta Ela é solteira Ela é solteira Ela é solteira É independente se assentar pra aliviar O que faz gostoso Você amar em bandido, cabulou Aí Ela é putinha da web Faz um cast Vendendo conteúdo Dá de graça pros moleque Que é dos sete Só preto vagabundo Rico, bem novo e marrudo Deixa aspirar que eu levo elas tudo Fala pra mim qual que é o resumo Que nós tá desbravando o mundo Que eu vou te comer Te abandonar Só pra não dizer Que ficou na insegurança Um pix pra tu Já tá na hora de tu vazar forte Mente da sul O J veio pra confirmar Você quer pix É um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Se gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido, cabuloso Você quer pix É um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Se gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido, cabuloso Quem pago tá dormindo Os menós subiu tudo Hoje quero suas do job O conteúdo adulto Hoje nós joga ração As piranha caem na isca As bandida que hoje faqueçam Na madruga elas bebem e ligam Vai! Tudo tatuado e um palhação nas costas Pergunta pra essas bandidas O que elas gostam Tem MD Doce bala Muito blue royal Na noite é nós Que faz as notas Gira o capital Você quer pix Ou um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Se gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido Se amar em bandido, cabuloso Você quer pix É um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Você gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido, cabuloso Você quer pix É um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Mais dezoito Você quer um tubarão Você quer um tubarão Que te pode gostoso Fala pra ela Jota Fala pra ela Jota Fala pra ela Jota Você quer pix É um presente misterioso Quer mexer com os conteúdos Mais dezoito Se gosta de ladrão Se gosta de ladrão Que faz gostoso Se amar em bandido, cabuloso DJ Torricelli Simplesmente O rei do bailão DJ Carlinho Solta a putaria, porra